Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma dica super maravilhosa, gente! Essa dica eu não vou fazer o preparo aqui no vídeo, mas vou falar de boca que dá no mesmo, né gente? Se vocês concordam comigo, falem nos comentários, tá? Essa dica eu peguei de uma pessoa, gente, que tem muita experiência nessa situação, né? Tem muita experiência nessa situação de pés rachados, pés que tem caro seco, tá? Então, a dica de hoje é essa. Você vai comprar a pomada vaselina, tá? Ela vende em casas de produtos naturais, vaselina. E a pomadinha Progós, que vende na farmácia, que é uma pomadinha que usa para assadura de bebês, tá? De crianças. Então, você vai comprar os dois. E vai fazer uma misturinha, tá gente? Uma misturinha muito top. Você vai pegar uma colher de cada e vai misturar muito bem, tá? E vai passar aí sobre os seus pés, massageando, tá? Vai com aquela massagem. Então, logo após, você vai colocar uma meia. Tem que fazer isso antes de dormir, tá? Se uma colher de cada não der para os seus pés, você vai dobrar a receitinha. Só isso, tá gente? E vai misturar muito bem, passar nos pés e colocar a meia antes de dormir. Faz isso toda vez que for dormir. Quando você perceber que os seus pés estão macios, como uma seda, né? Essa pessoa falou que essa dica deixa os pés macios, como uma seda, né? Bem hidratados. E desfaz toda rachadura e calo seco, tá gente? Então, façam que vocês vão amar, tá? E dica boa é dica compartilhada, gente. Compartilha essa dica em todos os grupos do seu WhatsApp, com seus amigos, tá? Você vê que precisa, tá certo? Deixa o seu like no vídeo, que é muito importante pra mim. Se inscreva no canal, se não for inscrito, tá? Quando se inscrever, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos, tá gente? Então, é isso. Essa é a dica de hoje. Se vocês gostaram, então compartilha, tá? Até o próximo vídeo e um beijo pra todos vocês. Tchau, gente!